Gente, eu tô aqui com uma paciente, ela já é minha paciente há muito tempo, porém, no final do ano passado, eu tive que desmarcar algumas pessoas e tal, porque eu peguei covid, e ela foi uma das pessoas que a gente deixou de se ver, então faz uns três meses, mais ou menos, que a gente não faz a unha dela. E olha aí, ó, essa lateral aqui da unha dela sempre é mais encurvada, por mais que a gente use fibra, né, a gente já colocou bastante vezes, né, primeiro que a órtese deixa a unha dela muito sensível, porque a unha dela é muito fina, então é difícil a gente colocar uma órtese na unha dela sem danificar a unha. E aí, então, a gente sempre dá uma leve cortadinha aqui, agora, como faz bastante tempo, provavelmente deve ter uma lateral bem avantajada aqui pra dentro. E aí, hoje, como ela veio aqui, eu disse assim, nossa, bem que a gente podia fazer um vídeo, né? Ó, disse, meu Deus, nem me programei. Não tava preparada, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Tudo bem? Tudo certo, tá bom. Bem tranquilo. Deve tá bem doida essa pele aqui, né? Ou eu posso continuar? Não, pode, tu sabe, assim, tocando, tá tudo tranquilo. Ah, que bom. E aí, o mesmo? Tá certo. Tchau, tá tudo. Não, 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 não. E aí, o mesmo? E aí, o mesmo? Tem mais uma pelezinha ali embaixo. Tá suportável? Sim, tá tranquilo. Tá. Porque o anestético, né? É. Ele dá uma aliviada boa, né? E aqui tá tranquilo? Sim, esse lado aí não... Também? Aham. Tá. Então, vamos fazer o mesmo esquema assim, de só limpar um pouquinho. Tá, pode ser. Sem cortar, né? Uhum. Uhum. Parece que aqui tá traumatizado, Tommy. Tu tem usado de vez em quando salto, assim? Tenho. Será que isso daqui tu não bateu quando tu deu aquela topada na escada? Tá vendo que tá meio... Pois é, de repente... Oquinho aqui, ó, parece que foi um trauma. Pode ter sido... Ou se foi esse que esses dias eu bati na porta. É, porque tem um trauma aqui nessa unha, ó. Bem aqui no meio. Esses dias eu bati, assim, aqui nessa unha. Uhum. E a tua unha não precisa de muito, né? Não, qualquer coisa. É. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Aqui tem uma bolinha. Também tava bem rincado aqui. Essa parte aqui tá mais sensível. Vou tirar essa pelezinha aqui. E cicatriza mais rápido também. E assim ficou pronto. Vamos deixar assim, não vou mexer mais muito, senão a gente lesiona a tua pele, né? Aí tu vai passando o spray em casa. E semana que vem tu dá mais um pulinho aqui. Deixa eu só... Mais uma. Aqui. Tudo certo. Tudo certo. E aqui embaixo, tudo bem? Também. Bem tranquilo. Tá. Tá mais em cima ali mesmo. Não machucado na pele, né? Vamos esperar um pouquinho então. Tchau. Tchau.